Boa noite galera, estamos aqui na Bahia, em Território Baianos, em busca do Nova Açores. Os carretos estão lá de parada no posto, os carretos estão no café, em base da janta. O posto tem um país até bom, só não é bem habitado. A CIDADE NO BRASIL 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 O TROBA voado ali na frente. O que é que vem aqui, né? Não, não, não é que eu tô louco Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 nãoıl화를 Isso é uma corte, purita de camisão Através Onde você está aqui, hein? Onde você está vendo? A igreja não tá cheia ali Um grupo de cantantes Vanda a Deus Aleluia Glória a Deus Parcinha aqui Parcinha Parcinha A igreja Toca do Brasil Toca do Brasil A igreja A igreja E aqui O que está pecorou? O que está pecorou? O que está pecorando? 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 Vamos lá. 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 Beleza então galera, estamos aqui em Olendina, agora vamos jantar logo né, beleza galera, já jantei aqui em Olendina. E agora vamos pegar a estrada né, na Nova Soura e dormir lá, fé em Deus. Beleza então, valeu, vamos que vamos. BR-110 né. Ela vem passeando na Rai Luz. Quando eu entro aqui, sai lá. É galera, agora tem Nova Soura aí pela frente. Pois é galera, estamos chegando aqui na cidade de Nova Soura. BR-110. 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 Vamos lá. A polícia militar aqui. Esta montadinha vai estar fechada. É bom o cara se prevenir logo, né? Dia de hoje, aí. Feriado, dia dos trabalhadores. Feriado, dia dos trabalhadores. Vamos lá. Vamos lá. 24 horas. Vamos lá. 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 Bom.